O que é a camisa pesada? Essa camisa não enverga a varal não, ela destrói o varal, ela arrebenta com o varal, a camisa é derrotada do varal que foi parar no céu, Deus foi cumprido nessa noite, Deus do céu, Deus do céu. Esse torcedor aí, ele tem todo o direito de transformar em lágrimas o que ele está sentindo, o que ele sentiu ao longo de tantos anos. Quem imaginava que isso pudesse acontecer? E não foi por acaso, e não foi obra divina, foi trabalho, foi muito suor, foi muito apoio da arquibancada, foi muita organização. Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado, eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível.